Música A ideia de fazer o grafite vem de, na verdade, eu gosto também de desenhar. E a nossa aula aqui é parte de microscopia. E a gente utiliza então muita imagem e cores. A gente entra nessa parede branca aqui. E eles já sabem por que não personalizar um pouco mais e que alguma coisa que os alunos se identifiquem. Então surgiu a ideia de fazer o grafite. E como tinha uma aluna de mestrado, que tinha uns amigos, eu disse, olha, seria interessante fazer um grafite aqui. E as falam, mas eu conheço. Eu tenho alguns amigos que fazem esse tipo de trabalho. Foram basicamente dois dias, né, para terminar o serviço completo. A técnica é spray, posca sobre parede mesmo, tom sobre tom. Seria algo com cor, tipo, cinza sobre cinza. Um branco para dar um efeito. Um roxo no vermelho para dar os detalhes. É uma experiência nova, porque a gente não entendia nada sobre isso aí. Era uma coisa estranha. Aí ele foi, deu uma aulinha básica. Aí a gente foi já... Capitou melhor as imagens. Deu para ter mais noção. Fiquei até umas duas noites sem dormir, tentando passar para o papel o desenho do Giovanni. Porque para mim era algo surreal. Porque a gente é acostumado, ah, vamos grafitar uma asa, vamos grafitar uma cadeira. As células, como a gente estava conversando, são muito detalhadas. E são detalhes assim, como é uma célula de câncer, cada pontinho tem a sua importância, né. Tem o seu local certo, não poderia ser nada fora. O Giovanni também deixou a gente muito à vontade, porque ele chegou e falou, olha, eu quero uma releitura. Porque se fosse para fazer algo 100% fiel, eu imprimia um adesivo e colava. Então ele deixou a gente bem à vontade para a gente fazer a nossa arte. As ideias, as imagens, como é que surgiram? Eles falaram, olha, por que é redondo? É redondo porque, na verdade, a gente enxerga nessa forma no campo microscópico. É o que a gente enxergaria. A gente enxerga uma forma redonda, em função do objetivo e tal. Por que esse microscópio aqui, antigo? Porque isso aqui, eu lembro o nosso microscópio, que foi usado durante mais de 50 anos, que é com espelho, que veio da medicina, quando o ICBM era da medicina. As imagens foram escolhidas, então, porque nós temos aqui três módulos na disciplina. E eu queria pegar algumas alterações que fossem as mais significativas e que também fosse uma imagem que chamasse mais atenção. Que tivesse mais cor também, claro, e que, em termos de estrutura, ficasse mais bonito. Eu acho que, em relação a trazer essa parte de arte para o ICBM, é muito importante para o nosso ambiente mesmo. Para os professores, que estão sempre aqui mesmo, para ficar um ambiente até mais leve, e não só um ambiente de concreto. Cada trabalho que a gente faz é um aprendizado na vida, né? E para a nossa profissão, que é o grafite, mas fazer aqui dentro foi top demais. Eu acho que aqui eles vão se sentir mais representados, porque eles vão estar estudando algo que já está representado ali, que já tem uma arte, né? Que é uma coisa que os alunos, eles vão estar vendo, alguns pela primeira vez, né? Que são novos alunos que vão estar chegando. E as pessoas se verem representadas na arte, é uma coisa muito boa para ela, tanto quanto o artista. É importante também que as pessoas de fora, mesmo aquelas que não estão ligadas à área biológica, tenham uma ideia do que a gente faz. Não só aqui, né? Também nas outras unidades, mas o ICB, é importante o ICB também. A gente faz muita pesquisa, a gente tem muitos cursos, mas a gente pode ver tudo isso de uma maneira diferente. Tchau, tchau.